Ontem à tarde, a Polícia Militar abordou dois homens do Conjunto Habitacional Aralgari, em Clevelândia. Um deles menor de idade, com 17 anos, e o outro de 21. Com um deles, foram localizadas 41 porções de crack, pesando aproximadamente 4,4 gramas. O abordado recebeu voz de prisão por tráfico. Já por volta das 16 horas e 30 minutos, após denúncias de tráfico de drogas na área central de Chopinzinho, a PM imediatamente realizou diligências e abordou outro menor de idade, de 17 anos, que saía de uma residência. Com ele, foram encontrados 4,5 gramas de maconha. Na casa de onde o jovem saiu, foi abordada uma mulher de 25 anos, com 7 gramas de maconha. E ainda no imóvel, foram localizadas 48 pedras de crack, pesando 23,7 gramas. Ainda durante a ação, compareceu ao local o suposto proprietário da droga, de 19 anos, que informou ter pago cerca de R$ 1.400,00 pelo entorpecente. Os abordados foram encaminhados juntamente com o entorpecente apreendido. Agora, eles vão responder pelo crime de tráfico de drogas. E aí Obrigado.